São Paulo retoma aos poucos as atividades econômicas, mas em algumas ruas da maior cidade do país, a sequência de estabelecimentos com as portas fechadas mostra o impacto da Covid-19. Muitos comerciantes fecharam definitivamente. Muitas lojas não tinham caixa suficiente para suportar a suspensão das atividades durante três meses e, por isso, não vão voltar a abrir assim que a pandemia passar. Aqui a gente está aberto só para não fechar de vez. O faturamento aqui é 10% do que faturava antes. A capital econômica do país concentra cerca de 40% das pequenas e médias empresas existentes no Brasil. Na Vila Madalena, um dos bairros mais frequentados em tempos normais, os resultados são sombrios e a pandemia ainda não está sequer controlada. Cerca de um em cada cinco estabelecimentos tem placas de aluga-se ou vende-se. Bares, boates, estúdios de tatuagem e salões de beleza, que formam a maioria das empresas do bairro, não fazem parte das atividades consideradas essenciais e não puderam manter o funcionamento com vendas online. Sem clientes desde março, muitas fecharam de vez. São Paulo é o estado brasileiro mais afetado pela pandemia. De acordo com o último balanço divulgado pelo governo estadual, são 191.517 casos confirmados e 11.521 mortes.